Determina o declive da reta representada no gráfico. O declive de uma reta define-se como deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. Ou também podemos vê-lo como variação em y sobre variação em x. Já vos vou mostrar o que isto significa. Variação em x. Comecemos num ponto qualquer da reta. Temos alguns destacados. Comecemos num destes pontos aqui. Imaginemos que começamos num destes pontos e que queremos mudar o x no sentido positivo. Suponhamos que queremos deslocá-lo para a direita. Imaginemos que queremos avançar este ponto até este. Quando teremos de avançar no eixo dos x? Se queremos ir deste ponto até este, no eixo dos x, teremos de ir de menos 3 até 0. Vamos de menos 3 até 0. A variação em x, este triângulo, o delta, significa variação. A variação em x é igual a 3. Então, a variação em x é igual a 3. E qual é a variação em y quando a variação em x é igual a 3? Ao deslocarmos deste ponto para este ponto, o valor de x sofreu uma mudança de 3. Mas o que aconteceu ao valor de y? O valor de y desceu. Passou de 3 positivo para 2 positivo. O valor de y desceu. Uma unidade. Então, a variação em y é igual a menos 1. A diferença no sentido vertical foi menos 1, para baixo. A diferença no sentido vertical é menos 1. Quando, no sentido horizontal, a variação em x é 3. A variação em y sobre a variação em x é igual a menos 1 sobre 3. Ou também podemos dizer que o declive é igual a menos 1 terço. Vou puxar isto para o lado. É menos 1 terço. Quero mostrar-vos que podem aplicar isto a quaisquer dois pontos da reta. Até podemos deslocar mais do que 3 unidades no sentido dos x. Vamos fazer ao contrário. Começamos neste ponto e recuamos até este ponto aqui. Só para verem que o resultado será exatamente o mesmo. Se formos deste ponto até este, qual será a variação em x? A variação em x será esta aqui. A variação em x será esta distância aqui. Começamos no 3 e fomos até ao menos 3. Recuamos 6 unidades. Aqui, a variação em x é igual a menos 6. Agora, começamos neste ponto. Aqui, a variação em x é menos 6. Quando a variação em x é menos 6, quando começamos neste ponto e recuamos 6 unidades, qual é a variação em y para chegar a este ponto? O valor de y foi de 1. Era esse o valor de y neste ponto, até 3. Agora, o valor de y é 3. O que fizemos? Subimos 2. A variação em y é igual a 2. Aqui, a variação em y é igual a 2. O declive é igual a variação em y sobre variação em x, ou deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal. A variação em y é o mesmo que o deslocamento vertical. E a variação em x é igual ao deslocamento horizontal, o movimento no sentido horizontal. Neste exemplo, deslocamento vertical sobre deslocamento horizontal será igual a 2 sobre menos 6, que é o mesmo que menos 1 terço. E podem confirmar. Peguem dois pontos destes, comecem num deles e vejam qual é a diferença no sentido horizontal até o ponto seguinte e depois vejam qual é a diferença na vertical até o ponto seguinte. Sejam quais forem os pontos, o declive não mudará. Vou fazer mais uma vez. Aqui, avançámos 3 unidades no sentido positivo. É esse o deslocamento horizontal. Isto é mais 3, o deslocamento horizontal. E qual é o deslocamento vertical? Tivemos de descer. O deslocamento vertical é negativo. Isto é menos 1. O deslocamento vertical é menos 1. Descemos 1 unidade. E o deslocamento horizontal é mais 3. Então, o declive é menos 1 terço.